A Ilha do Fogo está a receber o 3º Fórum Regional de Juventude com o lema Reconstruir Melhor e com Maior Equidade Pós-Pandemia. O evento reúne cerca de 40 jovens das Ilhas de Fogo e Brava. Esta é a vez da região sul do país receber o Fórum Regional da Juventude e já vai na sua 3ª edição. E os cerca de 40 jovens das Ilhas de Fogo e Brava terão a oportunidade de debater em temas que vão ao encontro das suas expectativas. Neste sentido, a Câmara Municipal de São Filipe, como anfitriã do evento, defende políticas igualitárias para que os jovens das Ilhas Periféricas, por exemplo, tenham acesso ao ensino superior e que estejam em pé de igualdade com as Ilhas mais desenvolvidas. Há jovens que, por infelicidade do destino, ficam de fora de formação devido à falta de recursos financeiros dos pais em custar a formação fora das Ilhas de Residência. Temos que rapidamente consolidar a implementação do ensino e learning em Cabo Verde. A Câmara Municipal de São Filipe tem neste momento importantes obras de investimento ligadas à juventude, como, por exemplo, o Estádio 5 de Julho, a piscina municipal e nem sequer temos um ensinado do Partido Governo na manutenção destas obras. Queremos que o pequeno bolo dividido seja dividido por todo o Cabo Verde, mas não queremos que o município de São Filipe, aí do fogo e da brava, não sinta o sabor do bolo. Entretanto, o ministro adjunto do primeiro-ministro para a juventude e desporto, Carlos Monteiros, faz a seguinte leitura. Será que aquilo que sou o Filipe está falando tem que ser prioritariamente resolvido ali? Hoje é preciso resolver primeiro o problema do Paulo antes de Brava. Amanhã é preciso resolver o problema de Monteiros antes de Ribeira Brava. Que esse jovem que lhe reúne naquele fórum ali, é-se-te a perceber-lhe porquê. Para a maior dimensão na nossa casa tem problema. E como o recurso está bem tudo de mesmo lugar, não tem que falar. A hora que não com os problemas do país todo, não está conseguindo perceber, não está escalando a prioridade. E porquê que às vezes, nosso município ou nosso localidade tem que se pegar um bocadinho mais em detrimento de outro. O que é que é que é que nós? Nós aproveitamos o fórum. Põe-se-te o troca de ideias, põe-se-te o que é que nós há de fazer resolvido, põe-se-te o que é que se dá de mal com as políticas públicas e o único que se tem que melhorar. Nós aproveitamos o fórum também para conche mais sobre a realidade de cada município. Durante os dois dias do Fórum Regional da Juventude, serão debatidos temas como negócios e empreendedorismo no pós-pandemia, oportunidades e desafios, o impacto do turismo sustentável no desenvolvimento local, educação para a cidadania e outros.